Dr. Stone, um mangá de ficção científica escrito por Inaga Kiritirol e ilustrado por Boit. É um mangá, gente, que eu terminei de ler acho que não faz nem um mês, ou um pouco mais de um mês, mas eu já me apaixonei e já comecei a colecionar, estou gostando muito. Não dizendo pra vocês começarem a colecionar, só motivei pra continuar onde quer que vocês queiram ler, seja na internet ou comprando os volumes físicos mesmo, né? Então, numa breve sinopse, sem dar nenhum spoiler, a história começa no Japão, nos tempos modernos mesmo, acho que em 2016, 2017, não lembro exatamente. E do nada, um dia, surge no céu do planeta inteiro uma luz e todos os humanos são transformados em pedra. E assim eles ficam por 3.700 anos, até que depois de 3.700 anos, o protagonista, que é um jovem cientista brilhante, que tem um vasto conhecimento sobre várias áreas da ciência, é despetrificado por um motivo misterioso naquele momento. E a partir daí ele começa uma jornada pra trazer a humanidade de volta usando a ciência dele e derrotar esse inimigo misterioso que petrificou a humanidade. Falando aí no primeiro ponto forte de Dr. Stone, que seria motivo pra você começar a ler, é a arte do Bote, gente. Talvez você até já conheça o Bote de outros mangás, porque ele já desenhou outros mangás antes, só que era um mangás mais violento, com traços diferentes, por ser um pouco mais adultos, mais violentos. Dr. Stone, ele é mais leve, e o traço até que ele é um tanto quanto infantil, como vocês podem ver aqui. Mas combina bastante com a história, porque a história é leve mesmo, então acho que esse traço mais infantil, ele até combina com a proposta de Dr. Stone, que é ser mais leve mesmo. Também pelo fato de ser semanal, acho que não dá tempo de o Bote desenhar com o melhor traço dele todas as páginas. Tem páginas que vão ter o traço mais simples, mas outras páginas que vão ter o traço mais trabalhado, que a gente tá mais acostumado a ver do Bote, dos outros mangás dele, né? Mas enfim, todas as páginas são boas, não tem nada que seja mal desenhado, todos os traços são bons. É só que às vezes eles são mais simples, e às vezes eles são mais bem trabalhados, porque pelo fato de ser semanal, não dá tempo de dar um acabamento melhor, acho que pra todas as páginas. Então algumas tem que ser mais simples mesmo, mas eu garanto que todas as páginas são bem desenhadas. A arte de Dr. Stone é muito boa, acho que é uma das minhas preferidas dos mangás que eu já li. Acho que tá aí lá pra terceiro ou quarto, dos que eu conheço, né? Então acho que é um ponto bastante forte pra você começar a ler o mangá. Ah Arthur, mas eu não quero ler o mangá, eu quero assistir o anime. Ok, o anime ele é bom também. O anime tem duas temporadas, a animação do anime ela é de mediana pra boa, então acho que vale a pena. Pessoalmente eu prefiro o mangá porque eu gosto muito da arte do Boit, mas o anime vale a pena também. Eu também tenho que admitir, tem momentos da história que o anime fez melhor do que o mangá, por exemplo, tem uma parte que tem uma personagem cantando uma música. Não preciso nem dizer que no anime ficou melhor, porque no anime pode ter uma música de verdade, né? No mangá não teria como ter uma música, então... Esse acho que há alguns outros poucos momentos o anime conseguiu fazer até melhor do que o mangá. Então o mangá vale a pena, quer dizer, o anime vale a pena também. Tem duas temporadas na Crunchyroll, tem dublado inclusive, caso você goste de assistir em português. Acho que saiu esse ano ainda, a segunda temporada, então a terceira deve sair no próximo ano. Caso você esteja com pressa, se você terminar logo o anime, você pode passar logo pro mangá assim como eu fiz, porque você vai ficar muito curioso pra saber o que vai acontecer, então quando você terminar de assistir o anime você passa pro mangá. Então, sei lá, faz do jeito que você quiser, você espera a terceira temporada, sair do jeito que você gosta, do jeito dublado, não sei. Enfim, vai sair de um jeito ou de outro o anime, mas se você tiver com pressa, você passa pro mangá. Então já começa no mangá mesmo, porque como eu falei, o mangá é muito bom, na minha opinião, até melhor do que o anime. Arthur, mas tudo isso, tudo isso ainda não me convenceu a começar Doctor Stone. Qual é que é o grande atrativo dessa história? Qual é o grande diferencial? Eu diria que é a parte da ciência, porque como eu falei antes, o protagonista é um cientista, ele quer usar a ciência pra trazer a humanidade de volta, né? Então, gente, quando você estiver assistindo ou lendo Doctor Stone, você vai aprender muita coisa sobre várias áreas do conhecimento, seja aí, por exemplo, química, física, geologia, geografia, navegação, aviação, psicologia, etc. Outras coisas aí. Doctor Stone, gente, é como se você pegasse várias áreas do conhecimento diferentes, ou seja, eu gasto tudo num liquidificador, batesse bem, e aí nasceu o Doctor Stone. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu aprendi mais sobre química, lendo o Doctor Stone, do que nas minhas aulas de química lá do tempo da escola. Também sobre coisas sobre minerais, porque eles estão sempre buscando minerais, né, pra construir as coisas deles. Por exemplo, eu aprendi que o tungstênio é o metal com mais resistência ao calor, eu aprendi que a temperatura necessária pra derreter o ferro é de 1500 graus, pra derreter o ouro é de 1100, pra derreter a prata é de 1000, ou é o contrário, a prata é de 1100, o ouro é de 1000, enfim. Eu aprendi aí várias coisas diferentes que eu nem esperava aprender, coisas aí que na escola a gente acha chato, mas lendo o mangá acaba sendo interessante, então você vai aprender muitas coisas aí lendo ou assistindo o Doctor Stone, acho que é um dos grandes pontos fortes aí. Talvez até o maior ponto forte de Doctor Stone seja esse mesmo, o maior diferencial seja esse. E outro grande ponto forte de Doctor Stone, gente, é o mistério em relação a um inimigo misterioso da humanidade que petrificou a humanidade, né. Ele até tem um nome, só que eu não vou falar aqui, porque se ele é spoiler, esse nome é só inventado mais pra frente na história, né, não no começo. Eu também nem posso falar muito sobre esse inimigo misterioso, gente, porque eu mesmo não sei muito sobre ele, eu tô acompanhando os capítulos semanais, e até agora não foi revelado grandes coisas sobre ele, mas foi revelado algumas coisas, mas eu também não posso falar aqui, porque serei spoiler, né. Mas bom, falando sobre o mistério, gente, é uma fórmula de roteiro que vocês podem até já estar acostumados, vocês já devem ter visto aí, por exemplo, em One Piece, o mangá de One Piece. Por que o mangá de One Piece continua interessante até agora, apesar de tantos capítulos? É por causa do mistério, né, porque tá sempre revelando coisas novas e estabelecendo mistérios novos, então tá sempre se mantendo interessante. Também é uma fórmula de roteiro que você vê, por exemplo, em Attack on Titan, que você tem muitos mistérios, e você vai revelando eles de pouquinho em pouquinho, porque se for revelar de uma vez acaba perdendo a graça, né. Acho que Dr. Stone faz a mesma coisa em relação a esse personagem misterioso, né. Vai revelando de pouquinho em pouquinho coisas sobre eles, às vezes você revela uma coisa e você acaba criando mais mistérios ainda, então acho que esse é um dos grandes pontos fortes de Dr. Stone. Acho que uma das coisas mais experientes às pessoas numa história, gente, é o mistério. Acho que nesse ponto Dr. Stone é bom, principalmente em relação a esse personagem misterioso. Até tem uns mistérios também em relação a outros personagens na primeira temporada, mas que também são revelados na primeira temporada. Então acho que é, tem esse mistério também na primeira temporada, mas o maior mistério em relação é em relação ao personagem misterioso mesmo. Falando sobre os personagens, gente, assim, eles não são o maior motivo de eu gostar de Dr. Stone. O maior motivo de eu gostar de Dr. Stone é o mistério e a parte da ciência. Mas mesmo assim eu gosto dos personagens, eu gosto de todos eles. Acho que eles conseguem carregar bem a história, principalmente o protagonista, o Senku, que é o cientista, né. O nome dele é Senku. Assim, se você aportuguesar o nome dele, vai ficar Senku mesmo, mas você não aportuguesa porque fica esquisito, né. Inclusive na dublagem do anime, eles não aportuguesaram o nome dele, eles chamam de Senka mesmo. Tipo, Senku. Porque no japonês eles não têm U. Então você pronuncia Senku. Se você for a portuguesa, vai ficar Senku, vai ficar meio esquisito, né. Então, até entendo na dublagem do anime, eles terem deixado com um sotaque mais japonês mesmo o nome do personagem. Porque ia ficar meio esquisito, né. E bom, ele é o jovem cientista que tem um conhecimento muito amplo sobre muitas coisas. Ele não sabe de tudo. Tem alguns personagens que têm uma especialidade, que sabem algumas coisas mais do que ele. Mas ele é o que tem o maior conhecimento ali. Mas, acho que uma coisa legal sobre ele é que ele não, apesar de ser um cientista que sabe muita, 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 muita coisa, ele também erra muito. Por exemplo, se você lê o capítulo, o último capítulo que foi lançado, o 215, você sabe do que eu tô falando. Ele erra muito. Porque a ciência, gente, é um processo que você tem que errar e você tem que repetir, 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 repetir. Até finalmente dar certo chegar um resultado, pra depois chegar outro resultado. E assim é a ciência. A ciência é uma coisa aí que não é de primeira tentativa. Então, acho que é... Às vezes o mangá até mostra isso de um jeito realista. Assim, esse é um processo aí de repetição e às vezes no mangá a gente vê isso. É claro, a gente vai ver todas as vezes que ele vai repetir um processo, né? Porque seria muito chato. Então, o mangá pula essas partes. Mas a gente sabe que ele demora muito pra fazer alguma coisa. Inclusive, Dr. Stone vai passando muito, muito tempo porque, como a gente tá falando de ciência e construção de algumas coisas, né? Acaba demorando muito. Então, por exemplo, acho que quando começou a história o Senko tinha uns 15 anos. Atualmente ele tem uns 20, 21 anos. Pra vocês verem o quanto isso passou. Porque, como eu falei, a ciência é um processo demorado que exige muita repetição, né? Já quase finalizando, gente. Falando da essência da história. Essencialmente, acho que Dr. Stone é uma história leve e divertida. É bem leve e bem até, eu diria que em alguns momentos até infantil. Principalmente no traço do mangá, no traço dos personagens, no design deles, né? Inclusive, quando eu tô lendo, às vezes, gente, eu tenho a sensação de que os personagens estão dentro de uma grande gincana, sabe? Como se todo esse negócio de trazer a humanidade de volta, usando a ciência, inventar eles, construírem coisas novas, usando a ciência de derrotar esse inimigo misterioso. Fosse tudo uma grande brincadeira e eles estivessem se divertindo muito. Eu não acho que isso é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa boa. Porque a proposta de Dr. Stone é ser leve e divertido mesmo. Então, eu me divirto vendo a diversão deles. E se você estiver procurando alguma coisa divertida pra você ler, alguma coisa que você possa ler e se divertir ao mesmo tempo, então eu acho que Dr. Stone é uma ótima opção. Se você tá procurando uma coisa sombria aí, violenta... Dr. Stone até tem sua dose de violência, mas não é muito, é pouca mesmo. Então, eu sugiro que você passe longe de Dr. Stone. Porque Dr. Stone, ele é pra ser leve e divertido mesmo. Não tem muitas mortes, diria que... Sem dar spoilers, ele não tem muitas mortes. Então, a história, ela é leve e divertida mesmo. Então, eu acho que é pra quem tá procurando uma coisa pra se divertir. E aprender também, né? Você vai aprender e se divertir. Acho que... Uma das coisas mais frustrantes sobre a escola é porque eu não me divertia quando eu tava aprendendo. E agora com Dr. Stone, eu me divirio de estar aprendendo porque é uma coisa legal, né? E pra finalizar, gente... Dr. Stone me fez ver... Abriu meus olhos pra o quanto o ser humano é incrível na sua curiosidade e determinação, né? Curiosidade pra desbravar o desconhecido, pra ir atrás das respostas. E determinação pra... Determinação porque, como eu falei, a ciência é um processo chato, que demora. E, inclusive, Dr. Stone faz até parecer que é fácil às vezes, né? Mas eu sei que na vida real deve ser muito, muito mais difícil do que o mangá faz parecer. Eu sei que deve ser um... É cheio de processos chatos que demoram, que muitas vezes dão errado. Então, é necessário determinação, curiosidade. Então, me fez abrir meus olhos sobre como esses cientistas são incríveis por trazer a humanidade até onde está agora, gente. Gente, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu tô gravando um vídeo. Eu tô capturando a imagem num celular. E eu vou mandar pra Manrage, que pode ser acessada pelo mundo inteiro. Isso foi graças a cientistas que estudaram e desenvolveram essas coisas, inventaram todas essas coisas. E eles são incríveis. Eu sei que muitos deles, eles não fizeram isso pelo bem da humanidade. Muitas dessas invenções foram feitas pra guerra, mas... Enfim. Eles são incríveis de qualquer forma. E Dr. Stone abriu meus olhos pra isso, pra ver o quanto o ser humano é incrível. O quanto esses cientistas são incríveis. E eu sei que graças a eles a humanidade vai avançar cada vez mais pra um futuro que eu não consigo nem imaginar como vai ser. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha se interessado por Dr. Stone. É muito legal, é divertido. Você aprende algumas coisas aí sobre ciência. Tem o grande mistério sobre o inimigo desconhecido, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos. E também quando for se inscrever, ative o sininho da notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos. Eu ainda não faço análise dos capítulos semanais de Dr. Stone, gente. Mas é porque a Scam, em português, ela tá meio atrasada. Mas acho que ela vai conseguir alcançar o lançamento semanal lá do Japão. E aí eu vou poder trazer Dr. Stone semanalmente aqui. Vou analisar todos os capítulos aqui no canal. Eu tô muito ansioso pra isso acontecer, tá dependendo só dessa Scam em português. Mas acho que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? Então eu vou trazer Dr. Stone aqui pro canal. Deixa aí nos comentários caso você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha começado a ver Dr. Stone por causa desse vídeo, deixa aí nos comentários. Caso você já conhecesse Dr. Stone e gostou do vídeo, mesmo assim, deixa nos comentários. Caso você tenha algum amigo que não conhece Dr. Stone, recomenda esse vídeo pra ele. Compartilhe com ele pra ele ver o quanto Dr. Stone é interessante. Enfim, compartilhe o vídeo porque ajuda bastante. Eu fico muito grato quando vocês compartilham, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.